Esse aqui é um dos meus alunos Não, peraí Não, peraí Acho que eu vou começar a fazer fanart da turma do Dudu não Eu não sei, por algum motivo é tão legal tipo, essa série de quadrinhos, só que é tão ruim ao mesmo tempo É tão ruim que é bom É porque eles usam palavras bravas, entendeu? É uma coisa intensa Não, são palavras do dia a dia mano, é normal Exatamente, as palavras do dia a dia são intensas Que palavras você refere a essa? Ele realmente chama o meninazinho de carvão entendeu? Fala as palavras intensas Chama o outro de favelado entendeu? São palavras